E eu já sei com qual vou começar. 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 Até amanhã. E eu já sei com qual vou começar. 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 Vamos lá. Meu ombro machucado acabou sarando. Quitar a conta demorou bem mais. Vamos lá. 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 A denúncia veio de Little Italy. Vamos lá. 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 1182 em E, Unis 1182. 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 1182 em E, Unis 1182.